Cadê aquelas palavras lindas de amor? Cadê aquela promessa que você me fez? Cadê aquele casal que não havia outro igual? Era o mais feliz Oh, oh não, um grande amor não morre assim Diga meu bem outra vez pra mim Que ainda existe a mesma paixão Oh, oh não, viver sem você não é vida Tenha todas essas letras batidas no meu coração Diga que não foi embora E que nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Diga que não foi embora E que nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou André Magalhães, o ponte do sucesso Oh, oh não, um grande amor não morre assim Diga meu bem outra vez pra mim E ainda existe a mesma paixão Oh, oh não, viver sem você não é vida Tenha todas essas letras batidas no meu coração Diga que não foi embora Diga que não foi embora E que nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Diga que não foi embora E que nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Oh, oh não, um grande amor não morre Diga que eu estou sonhando Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Diga que eu estou sonhando